Olá pessoal, esse tutorial é sobre os protistas. Antigamente, os seres vivos eram colocados em dois grupos. Se eles produziam seu próprio alimento e eram céssicos, eram plantas. E aí se incluíam as aulas. Se eles não produziam seu próprio alimento e se locomoviam, eram animais. E nesse grupo se incluíam os protozoários. Atualmente, os seres vivos são agrupados em cinco reinos. Alguns autores consideram a arqueobactéria uma exceção e colocam ela no reino à parte dela também. Mas normalmente cinco reinos. Que levam em consideração o que? No primeiro momento, se a célula que forma esse organismo é procarionte ou eucarionte. Se ela é uma célula procarionte, ou seja, sem o núcleo delimitado e muito mais instável no seu material genético, ela é no reino monero, que são as bactérias. Porém, se a célula é eucarionte, ela pode ser um protista, uma planta, um funge ou um animal. A segunda questão é se esse organismo eucarionte é unicelular. Se ele for unicelular, ou seja, formado de uma única célula, ele é protista. Se ele possui muitas células, ele pode ser planta, funge ou animal. Assim, o reino protista, atualmente, ele inclui os dois grupos, as algas e os protozoários, que antigamente eram filo. Hoje, os protozoários, eles englobam mais ou menos 80 mil espécies de organismos unicelulares eucariontes, que podem ser classificados de 6 a 45 filos, dependendo do autor. O fato é que a gente pode dividir esse grande grupo em dois grupos, considerando três aspectos. A locomoção, se é por flagelo, pseudópido ou cílio. A reprodução assexuada, se é por fisão longitudinal ou transversal. E se ele possui mais de um núcleo, se esses núcleos são de tamanhos iguais ou diferentes. No caso dos sarcomastigóforas, inclui dentro desse grupo, tanto os flagelados quanto as amebas, pois eles compartilham características. Então, vamos lá. Os flagelados se locomovem por flagelo. A reprodução assexuada é por fisão longitudinal e os núcleos são iguais. Esse grupo é chamado de mastigófora. As amebas se locomovem por pseudópodo. A reprodução assexuada é por fisão longitudinal e os núcleos são iguais. Então, elas possuem de três características, compartilham duas iguais. No caso dos flagelados, eles podem ser divididos em dois grupos. Fitoflagelados, que possuem pigmentos que permitem com que eles produzam o seu próprio alimento. Lógico, se ele não tiver isso disponível, ele pode consumir o alimento. E usou o flagelado, que não possui esse pigmento. O fitoflagelado possui poucos flagelos, em geral de um a dois. Isso faz com que ele se locomova muito bem no ambiente externo e que é necessário para ele, porque ele precisa da luz solar. Os olfragelados já possuem muitos flagelos, muitos, muitos, ao longo do corpo. Isso dificulta a locomoção deles e eles se tornam muito vulneráveis para a predação. Então, a estratégia de sobrevivência para chegar até os dias atuais foi se tornar ou parasita, causando doenças como a leishmaniose, terpanossoma, giádia, ou se tornando simbiontes, como ocorrem com cupins de madeira. Então, aqui a gente tem o exemplo de fitoflagelados, a euglena, uma mais conhecida. E no caso dos osso flagelados, a gente tem aqui a leishmaniose, terpanossoma, giádia e as tricomonas. E aqui a gente tem uma imagem do simbionte do cupim. As amebas possuem o sintoplasma flexível e ela modifica a sua forma corporal para se locomover e para se alimentar. Essa flexibilidade acaba também tornando ela muito suscetível para a predação. E muitas também se tornaram parasitas. Outras encontraram como uma solução, esses aqui são alguns exemplos, produzir uma capa protetora, como se fosse uma concha protetora, para que ela vivesse ali dentro. Nesse caso aqui são os hélios oares, ele possui esses espinhos, que permite com que ele flutua na água, lembrando que eles são microscópicos. Então, ele forma esses desenhos na sua teca, chama-se teca, e existem diferentes padrões. Os furaminíferos também formam essa estrutura protetora, porém em forma de concha. E eles se escondem lá no finalzinho da concha. Existem muitos tipos, eles também flutuam, mas quando morrem eles caem no fundo dos oceanos, se misturam com a areia e contribuem para a formação desse assoalho oceânico. Os ciliados, por outro lado, se locomovem por cílios. A reprodução assexuada é por visão transversal. E se ele possuir mais de um núcleo, esses núcleos são de tamanhos diferentes. Esse aqui é um stentor, que é um ciliado céssio. Então, aqui pode-se ver que ele está preso no substrato, e ele mantém uma coroa de cílio na região de cima, onde ele mistura a água, movimenta a água, para ele poder se alimentar. Essa aqui é a vorticela, também ela também é certa. Na verdade, assim, os dois são, eles se fixam temporariamente para se alimentar, mas se eles quiserem se locomover, eles conseguem se soltar do substrato também. Esse é um exemplo de um ciliado colonial. Esse é o paramécio, o mais comum, o mais conhecido dos ciliados. Ele é um, dentre os protozoários, ele é o que teve o maior sucesso evolutivo. Essa é uma foto com microscopia eletrônica, que permite com que a gente veja que ele tem esses cílios por todo o corpo dele, tendo essa aparência até de peludo. Essa aqui é o coleops e a espirostomátide. O coleops parece uma granadinha, a espirostomátide é mais compridinha. E o aplodis, que ele vai juntando os cílios e formam os cílios maiores, que ele usa como um apoio para poder se locomover no substrato, como se fossem pernas realmente. A gente ainda tem os parasitas, que são chamados produtores de esporos, que são protozoários que se adaptaram totalmente ao hábito parasita, modificando bastante a sua morfologia. Essa forma de garrafinha é muito comum. A gente tem o esporozovo, a homicomplexa que causa doenças em humanos, como por exemplo a malaga e a toclosoplasmose. E a gente tem as gregarinas, que são essas aqui do desenho, que são parasitas de artrópoda. Os protozoários são, então, uma única célula, muito parecida com a nossa célula individual do nosso corpo, porém ela é muito mais complexa porque ela vai ter que exercer diferentes funções. Ela vai estar livre no ambiente e ela que vai ter que gerir a integridade e a manutenção desse ser vivo. Para ela manter uma estrutura unicelular, ela teve que se manter microscópica. Então, o maior que existe entre os protozoários possui 5 milímetros, mas isso é um preço muito, muito alto para ele conseguir manter esse metabolismo. E a questão é, o que levaria o protozoário a querer aumentar de tamanho, já que eles são microscópicos? Havia uma pressão seletiva nesse ambiente que dizia que quem era maior era melhor e quem era maior conseguia disputar pelos melhores alimentos, pelos melhores ambientes. E eles tentaram crescer o máximo que eles poderiam, mas eles não conseguiram muito. E uma forma que ele encontrou para aumentar de tamanho foi se tornar colonial. Então, esses indivíduos se juntaram e continuaram pequenininhos, mas a colônia como um todo era maior. Com relação à locomoção, é importante a gente frisar aqui a diferença de flagelos e filhos. O flagelo, ele é uma estrutura que tem esse movimento de chicote e o animal, ele muda a forma do corpo dele enquanto ele se locomove. Ele oferece um movimento que, se ele tiver mais do que um flagelo, isso pode atrapalhar esse movimento e fazer com que ele não tenha uma locomoção tão eficiente. Ao contrário dos filhos, que estão cobrindo todo o corpo, e esses filhos podem fazer com que esse animal se movimentem em torno de um eixo, dando voltas em torno do seu próprio eixo, aparecendo com o movimento de um remo, que torna a locomoção muito mais eficiente. Esses são exemplos de ciliados, desses que a gente acabou de falar. E os pseudópodos que vão, então, se modificar, a estrutura locomotora do citoplasma, ela se modifica. Aqui a gente tem uma ameba nua, que é atípica, mas essas amebas que têm a proteção e deixam só o pseudópodos saindo para poder capturar o alimento e se locomover. Existem diferentes formatos de pseudópodos, em forma de raiz é o isópodo, em forma de filamentos é o filópodo, a gente tem o lobópodo, que são aqueles clássicos que formam essa movimentação, e o axopodo, que vai se formar em torno de um eixo, daqueles que têm os espinhos. Então, se aqui eram alguns vídeos, não vamos passar. Então, a grande pergunta é, por quais caminhos a evolução levou um protozoário a originar o organismo pluricelular? A pergunta é, foram flagelados, ciliados ou ameboides? Quem está na origem dos animais? No primeiro momento, a gente tende a atribuir essa origem aos flagelados, que são os mais complexos. No entanto, a beleza da natureza está justamente nisso. Ela permitiu que um organismo que não era tão competitivo, ou seja, um flagelado, não conseguiria competir com o ciliado, porque ele se locomovia muito melhor. Então, a forma dele superar essa deficiência dele foi justamente desenvolvendo essa vida colonial. Então, aqui a gente tem o exemplo de um coano flagelata, que é um flagelado que existe nos dias de hoje. Ele existe em vida livre, ele existe em vida colonial e ele é muito parecido com a principal célula do polífera, que é o primeiro grupo que aparece aqui agora, e também muito parecido com uma célula que é compartilhada por todos os animais, que é o espermatozoide. A alimentação, eles têm todos os tipos de nutrição, inclusive alguns deles produzem substâncias tóxicas. Eles fazem, então, a captura de alimentos pequenos ou gotículas de água, que é chamada de pinocitose. Os alimentos maiores são chamados de fagocitose. Eles são levados para um local específico no corpo chamado citossomo, que seria a boca da célula. No caso dos ciliados, ele tem um lugar específico para isso. No caso da ameba ou do flagelado, ele pode ser em qualquer parte do corpo. Para a digestão, ele forma, então, um vacúolo digestivo, onde lisossomos vão eliminar ali as substâncias para poder fazer a digestão desse alimento. O excedente vai ser eliminado por qualquer parte do corpo, em todos os outros, mas no caso do ciliado, ele tem um lugar específico, que é chamado citoprócto, que seria o ânus da célula. Eles podem ser anaeróbicos ou aeróbicos, obrigatórios ou facultativos. Eles vão ter um processo de osmoregulação através dos vacúolos contráteis, principalmente aqueles que vivem na água doce, onde a quantidade de sal dentro do seu corpo vai ser muito maior do que fora, e aí ele tem o problema de entrada de água no corpo. Eles reagem a estímulos físicos e químicos, eles têm receptores na superfície do corpo, que são fundamentais para eles se alimentarem, se reproduzirem e se protegerem. Inclusive, eles podem produzir tricocistos que são jogados até entre eles para se proteger. A reprodução pode ser assexuada, onde um organismo dá origem a um clone dele mesmo. Se esse indivíduo que nasce, esse filho, é do mesmo tamanho, o nome é chamado prisão binária. Se um é menor, o filho é menor do que o pai, é chamado de brotamento. E se um indivíduo se quebra em vários outros pequenininhos, é chamado de prisão múltipla ou esquizogonia. Mas também a gente tem a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, o indivíduo vai poder produzir, vai poder trocar com o outro. Então, o indivíduo que tem aqui um núcleo N, transforma ele em 2N e ele troca com o outro indivíduo. Ou ele vai produzir um 2N, se formam o N e divide ali entre o outro. A pergunta que sempre a gente faz, os protozoários evoluíram?